Eu não posso te deixar Não consigo nem tentar Tudo fica bem se a teu lado estou Sem você não sou, não sou ninguém Tudo passa, tudo vai passar Meu amor por ti, sei que vai ficar Nesta vida inteira, em quantas existir Mesmo que não queira, vou te perseguir Me perdoa, só te quero bem Este amor tão grande, que me faz sofrer Você me esqueceu, não me ama mais O problema é meu, por te amar demais Não entendo o que aconteceu Seu amor por mim desapareceu Só me resta de pedir, até mesmo implorar Não me deixe amor, mesmo sem me amar Me perdoa, só te quero bem Este amor tão grande, que me faz sofrer Você me esqueceu, não me ama mais O problema é meu, por te amar demais Não entendo o que aconteceu Não entendo o que aconteceu Seu amor por mim desapareceu Só me resta de pedir, só me resta Só me resta de pedir, até mesmo implorar Não me deixe amor Não me deixe amor, mesmo sem me amar La 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 La, la, la...